Música 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 Como assim? Eu tô passando muito mal, Flávia Música O que é que ele entregou pra ele? Não, a câmera que fala Eu tô passando muito mal, gente Pode desistir Essa música De vista Eu tô quase amanhã Olha isso Vai na minha frente Sem bala Sou forte Aiиты Eu tô cansado T calf Est jusqu Eu estou cansado ião Est even Em gente Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.